A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IN sambil A A CIDADE NO BRASIL INS KAMULA Svis Had Weimar ETA S Civil Rights Nessou, a gente só me fala, eu não quero que eu não conheço. Eu não sei como isso, eu sou de um recruto aqui. Deu mil recrutos. Formação da vangônia, eu sei que é um salão que eu tenho. A formação da vangônia que eu tenho lá, foi muito bom. Se eu tenho zangônia, eu tenho zangônia. Eu sou de pessoas na minha vida, eu tenho zangônia. Eu sou de alguém, eu tenho zangônia, eu tenho zangônia. Assim, o princípio, é simples. Mas na mesma coisa foi zero por onde estão os cairos E quando uma circulação mudou Ela mudou o também Agora está o nosso kommejo, nosso em frente E eles começaram a ficar a sorte de uma comunidade Até o mesmo site tão de turistico Já estou com a gente para a remarcar É realmente um site típico Por que no tempo, nós temos uma cooperação Cooperação nos Belge, no Tukale Então realmente não emprego os marinos Os conhecimentos nos indes Os outros países Os indesos, os indesos que eles ficam linda E eles ficam linda mas ela vai tornando o quanto tempo, ela vai tornando os problemas ela vai tornando um problema ela vai tornando os problemas com esses problemas se mantém o nosso problema ela vai tornando o preço ela vai tornando os priorisos está no relacionamento é sobre o que temos aqui aqui estamos na equipe agora estamos na Nord Equipe vamos para o que vamos para Campinas então vamos lá no iria mais o professor oriental no iria mais vamos lá no iria mais então o meu filho o meu filho... caroonde que quero ver nosso Deus da natureza eu falo meu filho e que o filho está no lugar ele vai se arrepender ele vai se arrepender ele vai se concentrar e que não vai se arrepender oi meu filho então é assim o que... o que a tudo isso é assim o meu filho o que quer a tudo isso Dona saúde, aAKE a alimentação Hoje o вкус da mala vtk O que você quer que trials? Se another girl no parlamento Se tiver feedback issues Se tiver feedback issues Ele diz que porque eu tenho um jeito de fazer a gente, o que eu tenho que fazer a gente, eu tenho que fazer a gente que é a gente pode fazer a gente, e seu nome é a gente, então eu tenho a gente a gente ou a gente a gente a gente a gente. Estou aqui? Estou aqui. A gente, ela só ia pra fazer uma coisa, mas aqui é um pra fazer uma coisa. Isso é tudo bem? Porque aqui ela tá com uma coisa, aqui o arraba, o interior lá. Como você está vivendo? A vida que nós somos aqui, não basta, ou seja lá. É a a transmissão, é a a a vida. A população de Cana é vivendo para fazer isso. Ou o ventilador, ou seja ali mesmo. Já me mostrarei para fobir a tab Aufgadores sem Vou mostrar pra isso, escolar, enchхаção Eu vou ver por isso só que legal era... Mas eles mandaram eles. Mas eles falaram, o que os colonelos estão pedindo? Eles disseram... Isso é isso, João, você já sabe como se morreu. O que o colonel fazemos sem estar mais não me bloqueou. São isso porque como eles precisam fazer isso. Tem um banheiro... Você sabe que eles iam. É um bicho de saúde... Porque eu acho que eu quero dizer que é isso. Eu quero dizer isso tudo embalagem agora. Como eu estou aqui? Sim, eu estou dizendo que eu vou dizer aqui... Estamos prescritamente o local, para soar em baixo, vamos no caja de macio am当然. O decreto é ombra ombra do nosso ombra. É, exatamente. Aqui é ombra, vai. A bola de um alímpico ali. Ah, já soubriu. Ah, é soubriu. É, é ombra. Eu não sei os nós temos aqui, mas a dor. Não é, não é o sinaldo, nós estamos recuperados, E se pode dizer que você começa a marcarse, seja bem bonitinho mesmo a minha vida. Porque você vai ficar em paz? Porque você vai ficar em paz ou não gostar? Se você segue? Até a resposta que você vai sentir a minha vida. E é bem você. Dê-meu. Pensem que você é saudade o que você vai para ficar bem. Você vai ver como eu vouiar o corpo do corpo. Mas eu chamo de coração. Você vai estar bem, mas bêbado, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Então é isso aí. Tem que ter uma caminhada em um caminhada no carro que reside no corpo. Você não pode me perguntar, o que é que nós temos? Como? Como? Bueno, isso é? Há um fundo de ménage? Há um fundo de ménage? Hum, está tudo bem? Departamentos. A departamento tem um departamento. Por que? O meu direito é comadre comenda. Dubre comandante do meu direito. Não, 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 não. Os anos, com os milice de omníferência. Nós somos o 7h30. Vocês não podiam me fazer agora. Nós nos抑ies tomando. É o 7h30 Nós temos o 4h30 Porque 1h30 E agora nós temos o pediça. Nós temos as pediça. Nós nós temos o pediça. Nós temos 5h30. Vamos agora nós temos o pediça. Nós temos lá 30. Vemos nós temos tem os pediça. e aí vem normal e tipo e então quando a gente vai pra casa 21h30 porque vai lá no TV vamos a ficar? eu tenho alguma coisa aqui tá ok eu tenho certeza te força se você esta liberando eu mando na minha casa com a minha casa eu fiz isso de fora eu fiz isso de fora quando eu tenho raiva O que eu digo então? Pois é assim tem que a minha sentiência vai amarrar Vou centralizar o seu P2T O que eu disse? Foi de partida Pai gente vem rar A gente tem que iria rar Simpese, a gente conhece Eu acho que é que tem gente que fala assim, ok? Porque estamos aqui efocezmanos que temos, efocezmanos que tem gente que tem gente que faça tem, efocezmanos que tem gente 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 deajes Não temos que trama, mas você rica não é que tem gente que tem gente que tem gente Lá que ele precisa, é que é uma desfocêzvão, o que é a não precisa socialmente e ter które não é queiram dizer né, enfim, vamos lá em ter 1.4 Adore. Um, 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 um... O que você faz eles? Olha, o que ele que tu exas com seus pecadores, ele tem a sua presença, para se dizer o trabalho e não existe exercício físico. Ele tem o trabalho que se ataca com a sua mãe também. Mas ele é um bombe, que você tem o ciclo. Mas isso é um ciclo. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer isso com o seu ciclo. Mas, o quê? Você quer que esse outro tem ou não se deve Ou não se deve Eu não estou me ouvindo Eu não estou com minha vida Eu não estou com essa coisa Mas eu não sei Eu quero que você não vai ficar com a saúde Eu não sei se saber Por mim, eu quero ver Para mudar meu amor Por onde é que eu falo Você não vai se parar E se dar o que é que é que eu quero agradecer Por quê? A seno é que eu entoxico É, revolucionário.